A pergunta que eu faço pra você é, por que não? Por que não realizar os seus sonhos? Por que não ir além, pensar muito maior? Por que não ser o melhor profissional da tua área, do Brasil? O que impede você de ter esses resultados? Se você quer dar passos grandes na tua vida, realizar coisas grandes, o primeiro passo pra que isso aconteça é ter sonhos grandes. Quando você sonha de uma forma grande, o seu cérebro começa a buscar os caminhos pra isso. Então a primeira parte é sim sonhar de uma forma grande, porque o Walt Disney disse assim, que se você pode sonhar, você pode tornar os seus sonhos realidades. Então o primeiro passo é escrever os seus sonhos, colocar num papel aonde você quer chegar. E não é pra sonhar pequeno não, porque se você sonhar pequeno, você vai realizar coisas pequenas. E o que nos impede de sonharmos grandes são as nossas crenças, que eu venho falando todos os dias. Se eu tenho crenças limitantes, onde eu acredito que eu não sou capaz de ter seu melhor profissional na minha área, de ter uma casa enorme, de ter uma casa na praia às vezes, ou de ter um ótimo relacionamento. Se eu não acredito nisso, eu nem me coloco numa posição que me leve a conquistar. Eu sempre falo nos meus cursos, nos meus treinamentos, eu pergunto assim pra pessoa, olha, o que você quer pra tua vida? Aí às vezes a pessoa fala, ah, eu tenho um sonho de uma casa, de ter minha casa própria. Aí eu falo, uma casa de quanto? Aí a pessoa fala assim, ai, 300 mil. Aí eu pergunto assim pra ela, mas por que não uma casa de 2 milhões num condomínio, se tantas pessoas têm? Aí a pessoa espanta, por quê? Porque isso tá muito distante da realidade dela, ela nem acredita que é capaz de realizar um sonho desse. Se você sonhar pequeno, você vai realizar, você vai conquistar pequeno. Então, eu tenho a minha casa lá, de 2 milhões. Aí se você tem isso como objetivo, você começa a se perguntar, nossa, mas o quanto eu preciso ganhar por mês? O que eu preciso fazer profissionalmente? Quais são os cursos? Os caminhos? O que eu tenho que estudar? Quem são as pessoas que eu preciso me relacionar? Então por quê? Porque você tem um sonho, você tem um foco, um objetivo. E isso guia os seus comportamentos e os seus passos. Para pra pensar se você conquistou algo na tua vida hoje. Você não sonhou com isso lá atrás?